Apaziada, é fato mano, o TikTok é uma febre mundial, lá você encontra todos os tipos de vídeo e vídeos extremamente virais, com muita visualização Inclusive vários youtubers, incluindo eu, tem postado aí vídeos de life hacks do TikTok no CSGO, a gente pega um vídeozinho no TikTok e vai pro CSGO né, pra testar se é verdade ou não Hoje eu vou fazer algo diferente, eu estarei mostrando para vocês os 10 life hacks de CSGO mais vistos do TikTok, só deixando claro, não são os 10 vídeos de CSGO mais vistos do TikTok, são os 10 life hacks Porque tem muito vídeo viral de CSGO lá, que não tem sentido nenhum, tá ligado? Que tipo, não sei lá, como italiano, rush é CSGO, tem muita gente que gosta daquele vídeo, eu não acho engraçado Mas assim, é um vídeo extremamente viral, muito viral, mas não é um life hack, é um meme Se vocês querem que eu traga um vídeo mostrando todos os vídeos de CSGO com mais visualização, incluindo os que não são life hacks, deixem o like aqui, que eu posso trazer Hoje são os life hacks, porque eu acho que life hack traz até muita coisa útil, muita dica, muita coisa interessante E eu estarei testando e desvendando né, pra ver se é verdade ou não Tô aqui na companhia do Felipeira, salve Felipeira Salve, bora, vamos ver se esse bago funciona É isso guys, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, com o Atch1337 Vocês estão percebendo aí que eu tô meio rouco Então pelo esforço, deixa o like, se inscreve no canal, falta muito ainda pra um milhão de inscritos, só que é um soro meu Então ó, se inscreve aí, me ajuda muito de grão em grão a galinha chupar A sua inscrição é importante Pior que chega hein Amém CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus CSGO.net Utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Deposite por Pix, cartão de crédito, boleto, skins E ao utilizar o meu cupom, você participa do sorteio de 5 Karambits Doppler Mês passado eu certei 5 M9 Doppler Vocês amaram Naquela época foi o maior sorteio que eu já fiz E agora eu subi o nível 5 Karambits Doppler Utilizou o cupom, só preencher o formulário Link na descrição Com inteligência e paciência Você consegue multiplicar as suas skins no insane.gg Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROM337 e ganhe 100% de bônus Você basicamente dobra o que você depositou Para mais depósitos, cupom DOG 30% de bônus Mês passado vocês gostaram do sorteio das 5 M9 Doppler, né? Eu repito o sorteio para todos os usuários do cupom CACHORROM337 ou cupom DOG aqui no insane Utilize um desses dois cupons Preenche o formulário que está na descrição e concorra a 5 M9 Doppler Insane.gg Joga safe, mano Link está na descrição Vamos lá, tem aqui a lista dos 10 mais vistos E um bônus que eu vou testar no final que eu fiquei bem curioso Que não também sei dos 10 mais vistos Só que, enfim, é um bônus interessante Vai, vamos lá Primeiro, do CSGOGETA Esse cara faz vários TikToks E ele tem aqui, ó 15 mil FPS Eu já sei o que é isso Eu já sei o que é isso Ele vai mostrar aqui É, não, aqui Mas assim, eu não entendo o que ele falou Mas é uma parada muito fake, tá ligado? Bem, basicamente NetGraphic é o comando que mostra ali algumas informações Incluindo ali o nosso FPS no CSGO No nosso desempenho O FPS Max 0 É pra você não limitar o seu FPS Por exemplo, o meu está limitado Se eu coloco aqui no 0, ó Sobe Então agora está ilimitado Ele vai até onde dá Eu consigo limitar Por exemplo, o FPS Max 50 Ele vai limitar em 50, enfim Aí o cara mostrou o nome do comando Que é o Host Timescape Que deu pra ele 14 mil FPS Só que não é, rapaziada Primeiro, o Host Timescape Faz basicamente isso daqui, ó Até a velocidade do tempo Então, ó Agora está tudo mais lento E eu estou a 20 mil FPS Só que, olha Eu estou andando pra frente Tá, pô Tá ligado? Tipo Eu não tenho nada a ver, mano Eu apertei F há uma hora Começou a inspecionar a faca agora Então assim Não tem nada, 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 nada a ver Como se eu colocar Timescale 1 é o correto Se eu colocar 5, acelera Tá ligado? Resumindo, ó Então assim Nada a ver Mas está aqui, ó Quase 7 mil likes Mais de 200 mil visualizações Enfim Nada a ver Eu não falo russo Queria saber se ele tentou mandar um bait Imagina se é um comando secreto para o mental Se ele, tipo, avisou, né O bagulho Vai, mais um lifehack Bangzinha a fundo É, bangz mais ou menos É a bang padrão que todo mundo faz Ele vai ensinar uma melhor É isso Nossa, mano Nossa, mano Pior que Pior que isso daqui é um tapa na minha cara Porque eu Vamos ver se é verdade Põe a dança aí Pra mais, Felipe Então, eu sempre, mano Só dou um jump throw E taca ele e bang Boa sorte Vamos ver se isso é real Porque isso é louco Agora Mano Eu sempre fiz isso daqui, ó Sempre Sempre aqui na direção Eu dava um jump throw E fazia a bang, tá ligado Sempre Isso foi horrível, Rian Uma bosta, né Pisca muito Só pisca, né Horrível, horrível demais Tudo ruim, né E essa? Tá, essa segou bem Segou bem mesmo? Deixa eu ver se eu fiz o pixel certo Posta aqui Vira aqui Eu não tô com o jump throw Foi boa? Nossa Foi boa até Foi boa Faz você lá pra ver Ó, assim, ó Normalzinho É, nossa Bem ruim Bem cega 100% Vai ver a correta Faz a corretinha Pode jogar Nossa É louco Tá aí, ó Tá aí, ó Vai melhorar muito Essa gameplay na Dust Porque eu sempre fiz essa Totalmente errada Vou ver aqui no bunker Vai, vou jogar É, cega bem também Isso aí é louco, mano Muito god Fica a dica aí Pra todos vocês, mano Quase 10 mil likes E mais de 200 mil, mano Vamos lá Mais uma É, ó Essa eu já conhecia Essa eu conheço Essa é real, rapaziada Essa é boa mesmo Tem na B também Ué, essa da B é verdade? Será que é verdade? Aquela da Jungle Eu sei que é real Assim, tem um problema Se um inimigo for cabecinha Acho que ele pega ali A sua cabeça Do dia que o cara tava lá Mas Realmente Pra pegar a Jungle É bom, né Se de alguma maneira A cabeça estiver dominada Mas enfim Ó, basicamente Vamos supor Dominou aqui Pá Você pode colar aqui Ó E você tem essa informação Ó Se o Felipe passar Tá ligado? Pega É bom Só que posso ter enganado Vamos descobrir agora Ó O problema é isso daqui, ó Se alguém vem cabecinha Mano Se alguém vem cabecinha Já era Mas pode servir Pode ser interessante sim Uma situação de movimentação Mais rápida Tá ligado? Você pega aqui Você fica esperando Tá ligado? Aí você pode pegar uma informação Pelo menos Mas a cabecinha é o perigo Tá ligado? A cabecinha é o problema Agora A da B Pra retake É God, mano Pra retake principalmente Pode servir muito bem Ó Fake Não, pera que funciona mesmo Real Não, funciona não Só C Funcionava Quer ver, ó Ver se funciona Eu acho que é fake É, não tá funcionando não É fakeão Fakeão Ver que tem um fake news Tá, tá fake Mano Tática Um bom enganador Ele coloca primeiro Uma informação real Pra ganhar credibilidade Depois tá com uma falsa É normal Isso daí Mas aí O que acontece? Sétima colocação Mano Esses russos Dá pra entender nada Russo, ucraniano Sei lá Que isso Olha o que ele vai fazer Vamos ver Ele colocou um comandinho Ah, legal Bacana Felipe, acho que isso é verdade Você fez um vídeo sobre Não fez? Ah, fiz É verdade Isso aqui é verdade É pra você trollar um amigo Pra fingir que abriu uma caixa E ganhou uma caramba De fade Ou alguma outra skin Dá um comando lá Console Aí aparece no chat Isso aqui é verdade God, God, God Mano Quase 20 likes Sexta colocação Vamos lá O cara vai fazer uma smoke Liga Smoke bom, hein? God Ah, ele tá ensinando várias Essa é boa também Virou na ponta Nossa Essa eu conhecia já Caraca Combo de smoke, mano Combo de smoke, véi Tem seis? Não tem Calma aí Vamos testar uma por uma Ó, ele travou aqui, mano Aqui que trava E ele só jogou É isso? Funcionou Mano, boa Muito boa Muito boa E não dá brecha nenhuma Ó, nem se o cara Pincar da pezinha É, é brown plant Tipo after plant, né? After plant, exato Segura a retake, God Essa daqui, mano Essa daqui, mano É a famosa Fallen, né? Que o pessoal falava antigamente Não sei se é exatamente assim que funciona É bom, mano É bom Bom demais também Meio dominado Tá ligado? E o cara não te vê Ó, ó, ó Muito fofo É fofinho, mano Essa daqui é a que eu duvido, mano Nossa, essa daqui é muito boa Se for real, véi É aqui, né? Sai da vez da joga É louco Mano, a quatro eu sempre faço Só que eu faço de outro jeito, véi Porque eu sempre faço assim, mano Eu miro aqui, ó Tá ligado? Ele miro um pouco mais embaixo Não sei se a minha Eu sempre faço essa Nossa, a minha é uma bosta Eu acabei de perceber Ó, ele vem aqui Aí ele pega a altura dessa mancha aqui E mira Aí ele joga Ah, agora sim, papai É, essa daqui Essa daqui, lacra Essa daqui é boa Essa daqui é boa Essa daqui é boa Aí, ó Eu tô aprendendo com esse vídeo, mano Ah, essa liga Eu sempre tento fazer Eu sempre faço errado, mano Nossa, essa liga é perigosa, mano Olha como que eu sempre fiz essa liga Eu mirava aqui Eu fiz sem jump throw agora Tá ligado? Então Então, mas Vamos ver Então, é, mas você pega o pézinho já era Dá um pé aí pra você ver Aqui, ó Aí pegou o pé já era Não, mas se bem que a dele tá igual, ó Também tá com a fresta É, ó A sua não foi tão milagros não Vou ter até aqui, ó Vê isso? A sua foi mais alta Ah, a mesma coisa Ah, não, é ruim, ó Porque esse cara encosta aqui É, mano É impossível fazer uma smoke Então, me liga e ele Tipo, tá ligado? No tempo É bem difícil Eu fiz uma loucura Aqui agora É, é difícil Nossa, horrível Esquece É isso Chegamos agora no top 5 Lifehacks mais visto do TikTok O Rambustizinho Rambustizinho Ah, Rambust Caraca, não vê, mano Mano, se isso for real Se isso for a true Ó, é aqui que você tem que ficar Eu e o Felipe É muito Rambustizinho É muito Rambustizinho Olha, faca na mão Vai Mas que burro O importante Basicamente, rapaziada É o cara que tá CT Não vê Quanto mais afastado o cara Né? Se tiver, melhor Quanto mais próximo, pior Se você tiver aqui Ele vê de qualquer maneira É uma situação muito ocasional Deixa eu tentar Deixa eu tentar Vem, vem, vem Vem, vem Primeiro É só que eu passei também, né? Eu ia morrer Você poderia se liberar Mas eu ia morrer Mano, bagulho God, tá? E ao contrário, Felipe Pro cara não ver que a gente saiu do bomb Tipo assim, ó O cara tá CT De cima do bomb Então, tipo O cara tá CT Viu que passou dois bomb Mano, é bom pra sair de segurança Mas ele vê, eu acho Acho que tem que pular mais da borda Mas acho que vê É, vamos ver Pra quem não sabe, guys Eu, o Paulo e o Felipe Tamo jogando as Olimpíadas de CS Ó, o Rambush aqui, ó Faca na mão Reto Só reto Vai Nossa, eu caí Nossa Que isso, Paulo Bora, bora, bora Oxi Cê não viu? Cê não viu? Não Então tava pica Me veio Mano, mas é real, rapaziada É possível, mano É possível Quarta colocação, mano Top 4 Vamos lá Overpass Ele mirou no lugar que, mano Aí ele largou o mouse Beleza Subiu a escada Subiu a escada pra esquerda Subiu no cano Esquece! Mentira Não é possível não, mano Esse daqui é útil Porque esse daqui Pega uma poção Que é muito comum O CT ficar, mano Muito comum Inclusive eu vou mostrar uma Molotov no Tóxico Que eu inventei Ó É aqui, ó Bolinha aqui Faca na mão Esquece, mano É bom mesmo Mano Que bizarro é esse, véi É isso, ó Vira bem pra direita É, não tá indo agora Não tô lá Sai fora, mano Deixa eu te mostrar Minha molotov, Felipe Fica no Tóxico Pelo menos essa molotov funcionava, mano Vamos ver agora Que é assim, ó Você encosta aqui no canto Mira ali na ponta da ponte E aí você vai correr pra frente E quando a mira bater Ali naquela metadinha Ali, ó Tá ligado? Então você vira aqui Corre E quando chegar ali Você joga Sacou? Ó Tá ligado? O pai é monstro Terceira colocação, mano Vamos lá Terceira colocação O cara pegou um adesivo DRTX 600 FPS Riscou Uau Nem ensinei, rapaz Mano, a resposta tá no TikTok do número 10 Dica aí pra quem quer aumentar FPS, mano Tem o FPS GO Que é um launcher Ele, mano, não dá vá Que ele é usado por pro players Como o VSM, Kogu, Dell Drunk Eu utilizo o FPS GO Você baixa lá o aplicativo Você pode testar 7 dias de graça E se gostar ele é muito baratinho depois Ele testa 3 algoritmos diferentes No seu computador E no seu CS GO Pra ter o melhor desempenho possível, mano FPS GO O link do site tá na descrição Vale a pena, mano Que é muito usado aqui no Brasil Como você também decidiu de você Provavelmente é brasileiro Ou português E em Portugal, rapaziada Também gosta também Mas, mano, assim É um life hackzinho Mais viralzinho Mas a gente sabe a resposta 63 mil likes E isso é brincadeira Segunda colocação Medalha de prata Vai pra esse japonês Esse cara é mito, mano Esse cara tem vários TikToks Sensacionais E, ó Esse é Que da hora, mano Da hora Ele tá ensinando aqui Forma de você Não fazer barulho, mano Que mitagem, mano Calma aí Vamos ver se dá B primeiro Na mirage Ele encosta ali Vai no shift E no W E aí ele dá um pull E, mano Tudo legal Aí esse maluco Ele é bem famoso E, mano Ele não costuma mentir, não Vamos ver se é realzinho Olha Ele pegou mais ou menos aqui Tá ligado? Foi no shift Cê é louco Cê é louco Cê é louco Mano Difícil, tá? Vamos fazer Vamos fazer os mais fáceis Primeiro Quais desafios? Pular sem fazer barulho Aí, easy Não fiz barulho God 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 God, ó É, mano Cai mais ou menos ali Ó, fazer um Bater aqui God Nossa, forte isso aqui Essa aqui Essa aqui já fez Mas esse primeiro é bom, mano Tá ligado? Os caras não te escutam, ó Agora eu fiz pra caramba Esse não Esse daqui é bom Ó, Felipe Já desvendeu do janelão Do janelão da Esse daqui da cabecinha Deve ser difícil Nossa, mano Será que é verdade isso daqui? Não 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 é o que eu tô fazendo Em todos Vai É fácil mesmo Tipo, tem que dar isso daqui Mas fez? Não, eu fez porque eu não fiz Mas fez? Ok Não fez Não fez Cê é louco E o da B, cê sabe? O da B dá mó trampo, véi Nossa, o da B é o Doce, hein, mano Aqui no chão Mirou numa janela Difícil, hein, mano É, hein, difícil Não, mano Cê é louco, mano Cê é louco Mas não é possível Esse japa aqui não mente, não Aconselho aí o TikTok deles Daqui tem, mano Tem quase 70 mil likes Esse cara, mano Mandou umas braba Nunca vi ele fazendo face É God, é God É a medalha de ouro Vai Pra aqueles que não fazem sentido nenhum E não tem graça nenhuma, mano Como que um Lifehack desse Tem tipo 102 mil likes Porque nesse caso O Durex não serve pra nada Ok Tá ligado? Legal Cê pode colocar aqui Um pontinho na sua tela Pra quando cê tiver de Alpe Scout Ou Teco Teco Tem uma noção de onde vai O meu scope Mas assim Cê não precisa colar nada na tela Não precisa passar creme Que nem alguns caras Cê precisa pendurar uma tesoura Não precisa colocar fio É só ir com uma canetinha Porque com a canetinha depois Cê só passa o dedo e sai Mano do céu Mas tá aí, ó É o Lifehack Com mais view Ele faz um X ali Faz uma mira E acerta uns dois scopes cagados Que dava pra acertar todos Sem essa mira Ok E de bônus Que na curiosidade É esse daqui, mano Esse não pode ser verdade, cara Esse daqui não pode ser verdade, mano Esse daqui é bem maluco, mano Mano, não é fake Dá pra ver que é fake Só por... Não, não É, não sei Vamos ver se esse daqui funciona Fica mais alto Um pouquinho mais Só se tem que dar um ambush comigo Mas... Não É, isso aqui é fake demais Eu tenho certeza que é fake É isso É isso, guys Acho que não funciona, não Mas espero que vocês tenham gostado Só lembrando Com muito, 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 muito like Eu trago os 10 vídeos mais vistos De CSGO do TikTok Não sendo apenas Lifehack Vai ter muito vídeo bobo Vai ter alguns engraçados Mas Lifehack é isso daqui Tamo junto Se você, né, quiser me seguir no TikTok Cachorro1337C Aqui no canal Cachorro1337 São dois vídeos novos todos os dias Se inscreva Ative o sininho Pra seguir todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí, mano Eu e eu Tendo pra que até um próximo vídeo Cachorro1337 Fá Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON